Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Estamos aqui pessoal na nossa famosa Bahia de Todos os Fulanos, fazendo um passeiozinho aqui em primeira pessoa, dando aquele rolê pela nossa cidade, né? Essa parte é meio que ela vai descendo, a gente tá fazendo a cidade acompanhando aqui o relevo e tudo mais, né? Tem um parquezinho aqui, ó, bem do lado, né? A cidade tá bem viva aqui, bastante gente andando pela rua, tem um ônibus ali também, essa parte que precisa até dar uma ajustadinha nessa subidinha, né? Mas tudo normal, a gente tá acho que num caminhão aqui de lixo, então ele tá passando por toda a cidade, coletando lixo, etc. Pra esse vídeo pessoal, pensei em dar uma detalhada em alguns lugares aqui, enquanto o tempo passa, né? Pra gente subir de nível ali na nossa universidade e também começar a planejar alguns futuros bairros por aqui e também ver se a gente continua a construção dos nossos prédios altos. Eu também dei uma olhada na nossa Bolsa de Valores, fiz alguns investimentos e algumas vendas e a gente conseguiu subir de nível, então já vou poder subir ali e mostrar pra vocês. Então pessoal, se vocês já puderem deixar o like, se inscrever no canal que ajuda demais, vocês considerem também se tornar um fulano, né? Nosso clube de membros aqui do canal, onde tem alguns pequenos benefícios como o nome no final dos vídeos e tô pensando em outras coisas daqui a um tempo, né? Mas vocês ajudam aqui o canal Sala de Jogos a subir aqui, crescendo aos poucos aqui no YouTube. Então vamos nessa, né pessoal? Deixa eu sair aqui desse nosso passeio. Aliás, faz tempo que a gente não dá uma olhada aqui no nosso estádio, né? De futebol, o nosso time aqui do Bahia de todos os fulanos. Aliás, vai ter jogo em breve, hein? A galera tá começando a se reunir por aqui, como vocês podem ver. A gente ganhou vários jogos aqui, então a gente tá muito melhor do que o meu time, né? Meu time, do dia que eu tô jogando esse... No dia que eu tô gravando aqui, meu time acabou de perder mais uma partida. Deixa aí nos comentários se vocês sabem que time que eu torço. Então aqui, ó, a galera tá todo mundo aqui esperando. E aí, o que que eu fiz, né pessoal? Eu não joguei aqui em off, não joguei nada. Eu só dei uma ajustadinha no Jardim Beranco aqui, o nosso parque. Isso porque, né, eu queria subir de nível e ele tá dando mais uma graninha extra aqui pra gente, ó. 4.700. Faltar pouco aqui, né? A gente precisaria só de um pouquinho mais de entretenimento pra subir no nível maior e aí conseguir até pedir um pouquinho mais de grana. O que eu até pensei em fazer, pessoal, eu pensei em tirar essa casa daqui, ó, esse comércio, e aí continuar o nosso parque pro lado de cá. Deixa eu dar um pause aqui só pra gente conseguir fazer. Beleza, pessoal, agora a gente só precisa de visitantes aqui. Quando a gente chegar em 10 mil visitantes, a gente vai subir de nível. Já estamos no nível máximo aqui. É bom que vai render um pouquinho mais de grana pra gente esse parquezinho, né? Porque agora a galera consegue sair ali do lado de cima e vir aqui pra baixo. Uma coisa que vocês deixaram nos comentários também, né, é que faltavam alguns caminhos aqui de passageiros aqui, principalmente pro bairro de Americanópolis, pra vir aqui pro Parque Florestal, Distrito Médio. Então, aqui a gente tem essa rua, né, mas eu também fiz alguns caminhos, ó. Esse caminho aqui, esse aqui também, aqui tem outro. Coloquei vários caminhos aqui e eu quero colocar mais um aqui que a galera sai, principalmente dessa parte aqui, ó. O ideal, né, é eles conseguirem vir pro lado de cá facilmente. Beleza, aí aqui eles andam um pouquinho e conseguem vir aqui pra faixa de pedestres. E aí falando aqui sobre a nossa Praça Morango, né, nossa Bolsa de Valores. Eu fiz alguns poucos investimentos aqui e a gente conseguiu, então, vou colocar a melhoria. A gente vai conseguir agora um banco grande e também uma praça elevada. São dois benefícios aqui pra gente subir, né. Esse é o nível máximo, são só três, acho que tem mais um nível, se não me engano. É, tem mais um nível, na verdade. São quatro ou cinco, então. E aí agora a gente vai precisar de mais investimento, né, 750 ali. O ideal é comprar na baixa, vender na alta, como dizem, né. E a gente vai precisar ver aqui alguns que estão na baixa, né. A gente poderia depois ter, né, um aeroporto, ter indústria de petróleo, ter mineração. E ter também aqui cruzeiros, né. Coisa que a gente ainda não tem, a gente só tem o básico mesmo. Eu preciso esperar aqui, né, cair um pouquinho pra gente conseguir comprar algumas ações. A Florestal é uma que ela tem chance aqui de cair. Ela sempre sobe e desce, né, fica em 2.200 e depois pode subir até 2.600. A gente ganharia aí 400 por ação, o que seria bem legal aqui, contribuiria bem. Esse outro aqui também tá em baixa, daqui a pouco a gente compra. Então eu vou ficar esperto aqui. Enquanto isso, né, eu pensei, a gente tá com uma boa demanda aqui, tanto por residência, por comércio e por escritório. Por escritório. Então a gente podia dar uma melhoradinha aqui. Uma das coisas aqui da Bolsa de Valores, que a gente liberou, é essa Praça Elevada, né. Essa Praça Elevada, ela caberia certinho aqui. Ela é ótima pra decorar aqui o Distrito Financeiro. Então, perfeito. A gente vai colocar, quase que daria pra colocar, acho que é um monumento único aqui, né. Uma construção única. E eu achei aqui, ó, essa Praça dos Mortos, foi bem... Não sei exatamente a palavra, né, mas pra gente colocar aqui no nosso Distrito Financeiro. Mas de qualquer forma, coube certinho aqui. Então a gente consegue ver, né, que aqui o centro, o nosso centro financeiro, tá bem decoradinho aqui, com esse banco. E também com essas praças, né. Aqui são duas praças iguais. E aí esses prédios, né, como eu disse pra vocês, eu não sou muito fã deles. Mas no final das contas, eles até couberam aqui nesse espaço. Aí a gente vai mesclando, né. Eu quero colocar um pouquinho mais de prédios altos aqui. E aí eu tinha falado pra vocês, né, que nesse meio... Opa, outra coisa que a gente precisa fazer é dar uma olhada na nossa usina aqui, na nossa parte de energia elétrica. O que que acontece, né? A gente tem aqui algumas, né, e eu acho que a gente já liberou a usina nuclear. Pra mim a usina nuclear aqui é a melhor, ela fornece 640 megawatts, ou seja, né, é quase o que a gente precisa, né. Vai faltar ali um cenzinho que a gente consegue compensar com outras... E aí um lugar que eu pensei em colocar, já tinha até pensado, né. Já que a gente tem aqui a nossa parte de coleta de água e tudo mais, né. Teoricamente essa usina nuclear, ela usa água pra refrigerar e tudo mais. Então a gente poderia aproveitar esse espaço. É bom que aí depois a gente libera essa parte aqui pra nossa Stardew Farm. Então eu vou tentar achar um espacinho aqui pra gente colocar o nosso esgoto também, né. A gente tá precisando, vou colocar mais uma aqui. Bom, pessoal, coloquei aqui a nossa usina nuclear, né. Por enquanto tá meio provisória, depois eu quero dar uma decorada nessa região. É basicamente onde a gente vai deixar todos os nossos esgotos, né. Aqui a gente ainda também tá com a parte provisória de água ali, de coleta, mas já tá um pouquinho melhor. E daqui a gente consegue ter um bom panorama aqui da nossa cidade, né. Eu acabei tirando aquela usina que a gente tinha aqui. Eu tinha colocado mais uma outra por aqui. E aqui bem no centro da nossa indústria, eu coloquei essa aqui em volta. A gente deve ter uma outra indústria aqui também, né. Aproveitar que a gente tá com uma boa demanda, tá tudo funcionando bem aqui. Queria mostrar pra vocês aqui sobre o nosso trânsito, né. Estamos com 81, deu uma leve piorada, mas tá tudo andando, né. Eu tava jogando aqui no nível 3 aqui de velocidade pra dar uma acelerada no tempo e ver se a gente consegue subir aqui de nível da nossa universidade. E tá chovendo aqui na nossa cidade, né. Dessa vez eu vou deixar rolando a chuva. Eu sei que alguns de vocês gostam e tudo mais. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, né, é como eu faço pra converter esses prédios aqui com o mod rico, né. Porque se a gente for ver aqui, ó, principalmente nos skyscraper, que são aqueles edifícios que vieram em DLCs, até esses outros de hotéis e tudo mais, eles são edifícios únicos, onde você paga o custo dele aqui, ó, 30 mil, e aí fica pagando 320 de mensalidade ali, né, de manutenção mensal. E aí o que eu gosto de fazer? Usando o mod rico, ou, né, pra quem joga no vanilla, vai lá e coloca esse edifício. Esse, esse outro, né, a gente converteu alguns aqui, e aí eu queria mostrar pra vocês como que eu faço essa conversão. A gente pode usar de exemplo, ó, esses Catalina Tower, que é esse aqui, e esse outro que é um pouquinho mais alto. Ele poderia ficar mais ou menos nessa região aqui. E aí como que a gente faz, então? Eu tenho o mod rico baixado, né, e aí com isso, ó, eu venho aqui. Eu gosto de usar o rico mais o find, tá, mas o find é pra gente escolher alguns prédios e colocar. E o rico também serve pra gente converter esses edifícios no que a gente quiser. Então a gente vem aqui, ó, em configurações. Aí basta a gente procurar esse Catalina aqui. Vamos achar ele. Aqui, ó, Catalina Norte, Building e Tower. A gente vem aqui, ó, adicionar local e a gente pode escolher. Bom, eu quero ele residencial, eu quero ele de industrial, escritório, comércio, ou algum outro tipo, né. Esses aqui eu tenho colocado ele como escritório, principalmente por estar aqui, né. E a gente consegue colocar a quantidade de trabalhadores que esse edifício vai suportar. Eu tô colocando mais ou menos 30 e aí eu tô fazendo um esqueminha assim, tipo 10 aqui pra não instruídos, mais uns 10 pra instruídos. Aí a gente coloca uns 6 aqui pra qualificados e vamos colocar mais uns 6 aqui pra altamente qualificados. Dessa forma a gente tem 32 posições de trabalho, né, dando mais ênfase aqui nas pessoas que são pouco instruídas e a gente vai diminuindo ali. Isso é o que eu tô usando aqui, mas vocês podem usar aí ao gosto do freguês. Então, dou um salvar e também não pode esquecer de salvar e aplicar alterações pra que, assim que a gente já fazer isso, já vai funcionar. Vamos usar esse outro aqui também. Mesmo esquema, né, 10, 10, 6 e 6. Então, vamos vir aqui, escritório. Beleza, outra coisa que a gente pode escolher é se esse escritório vai ser conglomerado de TI, vai ser financeiro. Eu vou colocar financeiro, qual a categoria, né, e aqui o custo que vai sair pra gente colocar ele e dá um salvar, salvar e aplicar. Tinha alguns outros que eu tava olhando aqui que a gente até poderia converter em residencial. Por exemplo, esse aqui, né, esse da Austrália, a gente pode colocar como residencial. Nível aqui, né, alto, né, precisa de bastante serviço. É um de alta densidade. E aí a gente coloca quantas pessoas vão morar nesse local. Aqui eu gosto de contar mais ou menos por andar, né, e aí coloco um número. Nesse caso aqui, acho que eu vou colocar umas 20 pessoas. Eu sei que é pouco, né, mas como o jogo faz esse ajuste, na verdade eu vou colocar 30, vai. Como o jogo faz essa simulação, na verdade, eu acabo colocando essa quantidade. Pra quem usa, por exemplo, o mod Realistic Population, né, ele já puxaria automático aqui. Eu, no meu caso, eu não utilizo. E aí tem vários, né, ó, tem essa torre aqui que é legal. Essa aqui a gente pode colocar como escritório também. Vamos colocar como financeiro. Essa aqui eu fiz a mesma coisa, ó, 32, só que aí eu distribuí de maneira diferente. Aí, beleza, uma vez que a gente fez, né, a gente pode vir aqui, ó, nos residenciais. Tem alguns que eu já tinha feito, ó, tem esse A Majestade, que ele veio na Modern City Center. Eu acho bem bonita essa construção. A gente vai poder usar aqui em algum local, né. A gente poderia até colocar aqui, caso a gente optasse, né, mas eu coloquei como residencial. Eu posso converter ele depois pra escritório ou comércio. Mas aqui, ó, nos escritórios, a gente tem vários que eu já tinha convertido, né, como esse outro. E aí vamos lembrar qual que era aquela que a gente tinha falado, que era o Catalina Tower. E aí o Catalina, ó, a gente pode colocar aqui. Ou então, a minha ideia, né, é colocar ele meio que mesclado aqui com esses nossos prédios até, pra não ficar uma coisa muito igual. Se a gente olhar aqui, ó, fica muito prédio idêntico, né, um idêntico ao outro. Então, vou pegar um meiozinho aqui e vou colocar esse Catalina. Beleza, pessoal, coloquei aqui, dá um despausar. E eu vou tirar um pouquinho essa chuva que tá muita coisa, né. Vamos deixar uma quantidade razoável só de chuva. Mas ele tá aqui, ó, e é bom que ele se mistura com o restante dos edifícios. Outro lugar que a gente podia mudar um pouquinho, né, é essa parte aqui, que ela tá bem estranha. Aqui caberia um, deixa eu dar um pause e a gente tira esses escritórios. Aqui caberia um desses que a gente fez, né, não sei se ele cabe, ó. Esse, por exemplo, é um prédio gigantesco que caberia bem mais próximo a esses outros aqui, né. Por exemplo, perto aqui da nossa linha de trem. Ou por aqui, assim, a gente poderia colocá-lo. Mas deixa eu ver se eu acho algum que encaixa aqui, ó. Esse outro Catalina, né, que a gente tem dois. Tem o mais altão e tem o outro. O que eu vou fazer, então? E aí a gente pode pôr vários desses, né, isso que é legal. Eu vou tirar esse aqui, que foi aquele que a gente acabou de colocar. Aqui vai ficar o mais alto. E aqui a gente coloca o mais baixo. E aqui, né, pra dar uma mesclada, eu vou colocar uns comércios aqui. Que assim, dessa forma, a gente consegue dar uma mesclada em escritórios e tipos de edifício, né. Aqui, por exemplo, é um lugar que seria bom a gente colocar um desses prédios de skyscraper, né. Mas ele precisaria ser um tamanho mais razoável. Olha o tamanho desse aqui, né, se comparado com os prédios que a gente tem disponível ali. Vou dar uma pesquisada aqui se tem algum que encaixaria bem, né. Esse aqui, até que caberia bem nesse espaço. E aí a gente pode mesclar, tá? Pode usar, por exemplo, esse jeito normal mesmo aqui, que ele vai atrair mais visitantes pra esse local. E deixa eu ver quanto que é o custo mensal. 480, nem é tão alto o custo. Vamos colocar aqui. Aí é bom, né, que aí olhando de longe a gente tem já o nosso centro financeiro ali com alguns prédios altos. Outra coisa que eu queria dar uma olhada, né, a gente pode ver que essa área aqui, ó, ela também tá bem carente de parques, de coisas, né. Eu quero colocar uma prainha aqui, como eu tinha falado pra vocês. Eu não sei ainda se eu baixo alguma, tá? Ou se a gente utiliza e a gente faz à mão mesmo. Mas uma coisa que a gente podia colocar, pelo menos aqui, próximo à praia, é um parquezinho aqui de skate. Galera já vai curtir, já vai aumentar um pouquinho a felicidade. E eu queria dar uma olhada na parte dos hotéis, porque desbloquearam, acho que, alguns novos, que a gente acabou, né, eu tinha falado em algum episódio pra vocês sobre isso. Mas a gente podia colocar mais alguns aqui pra ver se a gente consegue subir de nível. A gente tá com 80% aqui de popularidade. O que a gente precisa agora é aumentar a nossa renda. E aí, pra isso, né, vamos dar uma olhada aqui pra negócios, por exemplo, né, onde que é bom aqui pra gente colocar hotéis. Aqui nessa parte, que a gente já colocou dois, aqui nessa parte a gente só tem um ali. Então eu vou aproveitar e a gente vai tirar um desses prédios aqui. Deixa eu ver se tem algum que tá meio repetido. Aí a gente consegue trocar. Bom, tem alguns, né, esses dois aqui, por exemplo, eles são os mesmos, eles só variam aqui a posição do estacionamento. Então eu vou tirar esse aqui. E aí vamos continuar vendo onde que a gente consegue colocar um pouco mais deles. Então ali a gente colocou um. Aqui também, né, perto da nossa Sabesp, aqui da nossa indústria aqui de água, né, que a gente colocou. A gente poderia ter um deles nessa parte. A gente poderia até usar esse aqui, ó, nessa esquininha. Aqui depois a gente vai ter alguns comércios, o que vai dar uma impulsionada até nesse hotel. A gente precisa liberar os outros, né, porque aqui os outros, aí sim, tem hotéis bem interessantes. E uma coisa, né, por exemplo, esse aqui, eu entendo que ele é melhor pra esse tipo aqui, ó, de excursão. Esse aqui ele vai funcionar melhor, a pousada antiga. Ele funciona melhor aqui pra excursão. Então o lugar que a gente tem disponível é essa parte aqui. A gente podia colocar, a galera vem se hospedar e depois vem pra essa área aqui. Acho que dessa forma a gente vai ser mais rentável, né. Esse outro aqui, ó, ele já é melhor, um pouco melhor, na verdade, aqui pra o pessoal de compras, né. Vocês podem ver aqui que tem, é, perto aqui da minha cabeça, né, espero que não esteja... É, tô, acabei de olhar aqui bem, bem aqui, ó. Nessa partezinha aqui vocês conseguem ver que a gente consegue entender qual que é a demanda, né, sobre cada um. O demanda não, né, mas eu entendo que é o que ele vai melhor. Então nesse caso aqui, ó, esse, ele vai melhor pra compras. Então a gente tá aqui em compras. E aí é mais perto do nosso comércio, que é essa região aqui. Então a gente podia tirar uma dessas casinhas aqui e fazer de conta que essas duas casas viraram um desse... Um desse hotel aqui. Não combina muito, né, com o aspecto aqui da nossa cidade, mas tá tudo certo, pelo menos desse bairro. Mas eu acho que com isso, né, colocando alguns desses, a gente vai ganhar uma graninha a mais aí. Esse aqui, pelo... já é o contrário, né, ele é bom pra natureza. Então a gente vai aproveitar e colocar um nessa região. E agora a gente espera que eles deem mais... A gente precisa esperar agora, né, subir de popularidade e trazer um lucro melhor. Vamos ver se vai dar certo. Esse aqui é o pior, né, popularidade. Acho que a gente acabou de colocar, então ele demora um pouquinho pra atrair ali, ó. Tem 20 de 20 aqui de negócio, de compra tava subindo. E aqui de excursão e tal, né, que é... Outra coisa também que eu vi aqui que ajuda é o transporte público, né, proximidade aqui com o transporte público. Alta taxa de criminalidade e poluição tem um efeito negativo. Vamos ver, a gente tinha falado sobre transporte público. E a gente precisa colocar, né, o transporte público melhor aqui nessa nossa região. Aqui que a gente chegou a colocar um hotel, que é esse aqui, a gente pode fazer uma parada bem em frente a ele. E essa aqui a gente estende um pouquinho mais pra cá. Outra coisa que eu quero fazer é uma linha aqui de ônibus, né, principalmente aqui no nosso... Na nossa Praça Morango, Distrito Madison e também o Parque Florestal. A gente podia ter uma linha que saísse já daqui, ó. O pessoal vai descer aqui do nosso trem, de qualquer lugar, né, e daqui assim. Aliás, aqui a gente tava devendo, né, fazer uma decoraçãozinha nessa parte. Então, acho que agora é a hora de fazer aqui tipo uma espécie de rodoviária, né. Aliás, aqui poderia até sair uma rodoviária já dessas prontas aqui. Acho que até combinaria. Eu tinha falado que eu ia cobrar até, né, o ingresso aqui da galera. Tô esperando aí o que vocês deixaram nos comentários pra ver se a gente cobra ou não. Existe essa aqui também, né, que é uma garagem... Uma garagem não, né, uma estação compacta. Mas eu acho que pra grandeza dessa nossa área, o ideal seria uma um pouquinho maior, né. Essa aqui já, em termos municipais, já é um pouco melhor. Mas essa aqui eu acho que ela é a que... Aqui a gente vai conseguir melhor atender aqui os ônibus e tudo mais. E ela vai combinar um pouco aqui com a estrutura que a gente vai ter nessa região. Então, a primeira linha que a gente vai colocar é uma linha que já vai sair daqui. A galera já vai poder ir direto ali pra nossa... Pra nossa rodoviária. Vai passar aqui por essa ruazinha. Beleza, fiz aqui, ó. Vocês tinham dito também pra eu tentar fazer, né, uma linha ida e volta. Então, nesse caso, eu vou fazer... Aí, atendendo pedidos, né, a gente vai fazer aqui uma... Um retorninho ali. E aí, a gente já fez essa primeira linha. E agora, eu vou fazer o caminho contrário aqui. Beleza, pessoal. Fiz aqui, então, o caminho aí de volta. Essa linha 910, né. Deixa eu mudar as cores. E a gente vai mudar o ônibus também. Vocês pediram, a gente vai usar o ônibus brasileiro aqui. E uma dessas, ó. A gente acabou de colocar, já tem 258 pessoas esperando no ponto. No ponto não, né. No total aqui. Então, já vai funcionar bem. Acho que 10 ônibus tá ótimo pra essa linha. Na verdade, essa a gente já tinha feito no passado, né. Quero ver essas novas que a gente criou. Ah, essas novas aqui, ó. 2 e 0. Na verdade, tá bem devagar. Mas a gente tem que esperar a galera chegar aqui dos trens e vir direto pra cá. Ó, aqui até já tem uma galerinha esperando, né. Infelizmente, aqui não é coberto. Outra coisa que eu fiz, pessoal. Acabei investindo aqui em algumas ações. A gente tava com 7 milhões. Gastei uns 4 milhões aqui em ações pra gente conseguir subir um pouquinho de nível ali. Peguei uma baixa boa ali. E acho que vai funcionar bem. Pra essa área aqui, então, eu tô pensando mesmo em fazer aquele parque, né. Porque assim a gente começa a dar uma decorada nessa área. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou tirar a minha câmera aqui. Vou deixar rolando uma timelapse. E a gente já volta. Que assim a gente finaliza pelo menos essa parte. E a gente começa a partir pra outros lugares aqui do nosso mato. E aí Que assim a gente vai fazer. 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 Que assim 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 vai fazer. It feels like happiness on the way I knew it from the first time I saw you Now your heart is spinning faster than mine Every day is better with you By my side Girl, you got me going crazy Feels like you're the one for me The way you amaze me Every time I look at you I know we will make it I can't believe that you're mine I'm the luckiest man alive The way that you hold me I will say It's better than sunshine on cloudy days We can travel the world now You and I Let's go together As long as you're by my side It feels like I'm about to go crazy It feels like happiness on the way I knew it from the first time I saw you Now your heart is spinning faster than mine Every day is better with you Every day is better with you By my side Girl, you got me going crazy Feels like you're the one for me The way you amaze me Every time I look at you I know we will make it I can't believe that you're mine I'm the luckiest man I'm the luckiest man alive I'm the luckiest man alive I'm so in love with you I'm so in love with you Girl, you got me going crazy Feels like you're the one for me The way you amaze me Every time I look at you I know we will make it I can't believe that you're mine I'm the luckiest man alive Girl, you got me going crazy Feels like you're the one for me The way you amaze me Every time I look at you I know we will make it I can't believe that you're mine I'm the luckiest man alive I'm the luckiest man alive I'm the luckiest man alive Bom pessoal, passaram duas horas aqui mais ou menos, né? Que eu tô fazendo toda a decoração aqui do nosso bairro Ainda falta a nossa universidade Mas a maior parte, assim, a parte mais difícil que eu acho de decoração Já consegui resolver Vocês tão vendo aqui de cima, né? Nossa cidade E aí, vocês tão vendo o skyline aqui Que era bem o que eu gostaria de fazer, né? Os prédios subindo aqui de altura Até os mais altos aqui Eu coloquei aquela torre que eu tinha falado pra vocês E agora a gente vai chegar um pouquinho mais perto E eu vou contar pra vocês qual foi a minha ideia, né? Então aqui, ó, como aqui era um morro mesmo, né? Vocês podem ver olhando daqui assim, né? Tem esse morro aqui Gostei bastante desse visual com viaduto e tal Ficou parecendo bastante uma metrópole Que, aliás, a gente chegou numa metrópole, né? A gente passou dos 48 mil ali Quase 48 mil Acho que é o nível máximo aqui Que a gente tem à disposição, se eu não me engano Exatamente, né? Depois a gente consegue comprar aqui mais terrenos e tudo mais Então tá tudo liberado pra gente Chegamos no nível máximo aqui da nossa cidade Mas voltando aqui, então, né? Na nossa construção O que que eu fiz aqui? Eu tinha falado pra vocês anteriormente Que seria um vídeo, né? No vídeo anterior eu falei que seria um vídeo focado nos transportes públicos Mas eu acabei me empolgando aqui E aí eu fiz toda essa construção aqui Que vocês podem ver, né? Então eu coloquei alguns prédios ali Utilizando o rico Esses aqui são residenciais, tá, pessoal? Esse, esse outro aqui Aqui ainda quero fazer um ou outro ajuste Aqui também, né? Ficou faltando Mas eu deixo pro próximo episódio ou em off mesmo Porque cansou minha cabeça aqui já Duas horas jogando, né? É bastante coisa Aqui, ó Como tem um morro Eu fiz toda essa passagem aqui Com esse cais, né? Que eu gosto de utilizar Usando o próprio Anark A gente consegue utilizar esse cais sem utilizar água E aí, aqui eu fiz alguns caminhos Então a cidade tá bem viva nesse espaço, né? Isso que é legal desse jogo, né? Se a gente coloca algumas construções como resistência Residências, parques, comércios Todos juntos Você vê a galera andando bastante por aqui Outra coisa, né? Aqui ainda falta E tem vários prédios altos E aí chegando pra essa parte aqui Eu fiz um parque de diversões E a gente chegou no nível máximo aqui de parque Muito por conta Da quantidade de gente Que atravessa aqui de um lado pro outro O que que eu fiz, né? Fiz essa passagemzinha Eu tinha falado pra vocês Que eu não sabia se eu ia fazer ou não Mas eu resolvi fazer Eu tive que fazer um ajuste aqui Na nossa rodoviária Que ela tava desse lado de cá E aí as pessoas estavam entrando Dentro da nossa rodoviária De... Nossa parte aqui de transporte De trens, né? A galera tava entrando por aqui Se deixava meio próximo Então eu tive que fazer uma movimentação Nossa rodoviária tá com duas linhas apenas aqui Depois a gente vai ter mais Quero passar daqui Por exemplo, fazer um caminho daqui Pra nossa outra rodoviária Por exemplo Mas também tem a parte de poder usar trem, né? E aí depois daqui também A gente vai fazer toda a parte De transporte de pessoas Vindo pro lado de cá Que vai ficar pra um próximo episódio Mas olhando aqui O nosso parque de diversões Então tá bem lotado aqui Esses estacionamentos Tá bem legal Que o pessoal tá usando muito Lotadaço de carro, né? Os carros realistas Que a gente utiliza E aqui ficaram vários brinquedos Como vocês podem ver Infelizmente, né? Eles não são tão altos Quanto nossos prédios aqui Mas eu acho que vai ser legal Porque pro lado de cá Eu pretendo fazer uma coisa Um pouquinho mais baixa, tá? De residências E aí então Aqui a gente tem o nosso parque Nossa rodoviária Várias entradas, tá? Então o nosso parque A entrada principal é essa E aí o pessoal pode andar por aqui Tá bem arborizado também E aí eles podem ter acesso fácil Aqui a nossa rodoviária E eles podem atravessar Vindo pra essa parte Ou então vindo até Pra essa outra parte Aqui da nossa cidade Aqui ainda quero fazer Uma cerquinha Fazer alguns ajustes Eu coloquei alguns prédios A mais aqui, tá? Alguns prédios altos Ainda vamos fazer Um ou outro ajuste Por aqui Mas eu acho que já tá dando Certo, né? A nossa ideia de ter Os prédios altos por aqui Ainda fica faltando A nossa universidade Pra ela subir de nível A gente conseguir colocar Os prédios aqui Eu andei tirando Uma ou outra rua Pra ficar um pouco melhor Aqui por conta do relevo Mas eu não vejo a hora Da gente conseguir finalizar Nossa universidade Nessa parte No mais, acho que foi isso Aqui eu fiz algum ajustinho De passagens também De pedestres De um lado pro outro Mas eu gostei bastante Do resultado, né? Olhando principalmente Nessa parte Aqui já tá tudo finalizado Tirando aquele prédio ali Que tá pegando fogo A gente consegue ver bem Aqui o skyline Da nossa cidade Onde quer que a gente olhe, né? A gente tem esses prédios Mais altos Depois eu quero fazer Ele, quero fazer um vídeo À noite Pra mostrar pra vocês Também como que ficou Mas ó A ideia foi Bem essa, né? Das coisas irem todas Subindo aqui E aí conforme a gente For construindo pra cá Também vai ser Nessa mesma dinâmica Aqui pode ser Aqui pode ser que a gente Mude alguns prédinhos Mas por enquanto Vai ficar dessa forma E acho que aqui Olhando nessa parte de trás Também ficou bem legal Faltando só Esse espaço aqui Aqui ficou tudo Residência E aqui tem bastante parque E aí falando em parque, né? Pra finalizar o vídeo Deixa eu voltar aqui Eu queria mostrar pra vocês Como que tá A questão em grana, né? A gente ganha Quase 10 mil Nesse nosso parque Aqui o que é muita coisa Tem muito visitante Então só de parque A gente ganha muita coisa 10 mil ali E mais Mais 10 mil aqui Praticamente, né? No parque linear Então 20 mil Com os nossos parques E ainda tem o Jardim Beranco Aqui ó Que a gente faz mais Quase 5 mil Ou seja, né? A gente ganha 24 Entre 24 e 25 mil Só com receita de parque O que é sempre bom aqui É um jeito fácil aqui De ganhar dinheiro Deve ser 82, 65 Que tá variando Uns 20 e poucos mil É de parque Mas pessoal Pra esse vídeo era isso Eu espero que vocês tenham curtido Deu bastante trabalho Foi bem cansativo Vou tentar deixar o vídeo Mais dinâmico pra vocês, tá? Eu deixei gravando Então eu inseri uma timelapse Muito grande aqui De mais de uma hora Então vou fazer uns cortes Nessa timelapse E espero que vocês tenham curtido Então E então pessoal Se vocês puderem deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda demais Já nem sei direito O que falar aqui Porque tô bem cansado mesmo Mas eu acho que deu Bastante resultado E curtir bastante A gente se vê na próxima Pessoal Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E considerem se se tornar Um fulano aqui O nosso clube de membros Até a próxima pessoal Obrigado por ter assistido E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau